Gustavo Lima dá carrão de presente para o seu segurança, Paulão, que se emociona! É isso aí, galera! O embaixador Gustavo Lima é conhecido nos bastidores por ser um cara muito generoso e parceiro da sua equipe. Que o digo seu segurança, o famoso Paulão, que tá sempre protegendo o cantor nos shows e, aliás, por onde ele vai, né? Até mesmo se envolvendo em algumas polêmicas que o trabalho acaba colocando inevitavelmente. E olha que legal o que o embaixador fez para o seu segurança e amigo Paulão, que também é muito conhecido pelos fãs. O artista deu um carro, isso mesmo, um carro para o seu segurança. Acompanhe tudo agora nesse TBT, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante para nós e ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Então, bora lá! E ainda tem uma lembrança do dia que o Gustavo Lima e o Zé Neto se encontraram. Pensa na resenha, gente! Vejam aí! Não me responde! Por favor, não coma mais biquinho! Eu tenho o Gustavo Lima e não me deu um DVDzinho aqui para comer biquinho!